Música 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 Ei, 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 porquê tchê Eke, 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 eke Analaxe me cause, everything Every day, load, skate, or sky, fê, leva I'm a Brax, no Waibu Demoré, mas não chegue tarde Demoré, mas não chegue tarde Demoré, mas não chegue tarde Trabalho tem que ter atividade Se você está a pensar pequeno, creio que ficará no terreno No posso, temos bolos gordos É puto, se sacabra cá está com todos Upinti, ue, ue, ue Ele tá, vem, ue, ue, ue Por que? Ézan, 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 ézan Ézan, ézan